Violência contra pessoas idosas aumenta durante a pandemia. Cientista político analisa os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E ainda você vai conferir a nossa agenda cultural virtual. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Segundo dados da Central Judicial do Idoso, o número de denúncias de violência contra pessoas idosas aumentou durante a pandemia. Só nos primeiros cinco meses deste ano, os casos ultrapassaram o total de 2020. Existem países em que a pessoa idosa é valorizada. Pena que isso não é uma regra. Em muitos casos, pela fragilidade, eles se tornam vítimas de violência. Um dos desafios importantes é entender mesmo que o envelhecimento é um processo natural. E é um fenômeno mundial, na verdade. Envelhecimento é um fenômeno mundial. E aí nós vivemos ainda num país onde não valoriza a pessoa idade, não valoriza a pessoa idosa, não valoriza a questão da longevidade. Não valoriza a história do idoso, não valoriza suas conquistas. Então, eu acredito que um dos grandes desafios é esse. E a partir daí, implementar políticas públicas que realmente assegurem o direito dos idosos. A pandemia do coronavírus, que forçou as pessoas a ficarem mais tempo dentro de casa, fez com que a violência contra o idoso aumentasse. As famílias estão numa situação extrema de vulnerabilidade, sem renda, sem trabalho, trabalho muito informal, passando fome. Então, as famílias estão mais aglomeradas no seu núcleo familiar. E aí os conflitos intensos, os conflitos intergeracionais aumentaram muito. Então, a vivência nesse período da pandemia, atuando ali o tempo todo, nós observamos sim um aumento nessa questão da violência. Dados do IBGE apontam que em 2025, o Brasil terá mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2050, 14% da população serão formados por crianças e 23% por idosos. Diante desse quadro, é bom começar a mudar as atitudes com os mais velhos. Até porque o Estatuto do Idoso prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso. A pena prevista é de dois meses a um ano de detenção e multa. Normalmente, a gente orienta, ligar no DISC-100, fazer uma denúncia. Pode também procurar a delegacia do idoso, pode procurar o conselho municipal do idoso. Normalmente, essas demandas vêm muito para os CRAS também, os centros de referência de assistência social. Vêm também para os centros de saúde. Então, a família pode procurar algum recurso público que estiver à sua volta ou mesmo fazer a denúncia do DISC-100. E agora a gente vai até a Rádio América M750, onde está o Giovanni Rodrigues. E ele traz para a gente os destaques da programação da rádio para o dia de hoje. Olá, Giovanni. Olá, Síria. Uma ótima quinta-feira para você e para todos. Vamos aos destaques aqui da Rádio América. A começar com o Tarde Viva desta quinta-feira, que vai falar o seguinte. Olha, como a amamentação pode trazer tantos benefícios para a mãe e também para o bebê. Um deles é o auxílio na prevenção do câncer de mama. Fique ligadinho. Hoje, a partir da uma da tarde, apresentação com Janaína Regiane. Fique ligado. Olha, já o Falando de Vida, desta tarde, vai falar o seguinte. Olha, destaca sobre a neuroarquitetura, que relaciona o fato de estar aí bem em um ambiente a partir do que cada pessoa tem. O programa vai a partir das quatro e meia da tarde. Fique ligadinho. O Estação 750 de hoje à noite, com Genesíde Oliveira, você não pode perder, tá bom? Olha, o Estação de hoje aborda a reabertura da visitação dos museus públicos municipais, autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Fique ligadinho. O programa vai ao ar a partir das dez e meia da noite. Toda essa programação, você já sabe, por aqui a gente reforça. Você acompanha aqui na Rádio América, a M750. É com você, Círia. Muito obrigada, Giovanni. Até amanhã. O André Cristino já está aqui no estúdio e vai nos atualizar sobre as notícias desta manhã. Bom dia. Bom dia, Círia. Bom dia a todos. Vamos começar falando dos números, dos dados do coronavírus aqui na capital. Depois que começamos a vacinação, esses dados de internação caíram, né? Caíram bastante, né? E Belo Horizonte conseguiu uma redução no último balanço na ocupação de UTI. Muito interessante. Voltamos a patamar no dia 15 de dezembro de 2020. Vamos dar uma olhadinha nos números? A taxa de transmissão, ela se manteve 0,94. A ocupação de UTI caiu de 63,9 para 60,8. E a ocupação de enfermaria se manteve em 47,5%. A gente tem um gráfico que mostra o efeito da vacinação nas internações. Olha só. Em janeiro, quando começou a vacinação do público com mais de 80 anos, a taxa de internação desse público, que era próximo de 25%, caiu para cerca de 15% das internações. Em abril, começou a vacinação do público de 60 a 79 anos. E a taxa, que era de 40%, caiu para quase 20%. Despencou a taxa de internação. E aí, agora que a gente vê avançar a vacinação de quem tem entre 40 e 59 anos, já há uma projeção de que haja uma queda. Hoje está próximo de 45 e há uma previsão de que, em julho, caia para 25% desse público em internação. Então, isso reforça a necessidade de vacinação e de tomar as duas doses da vacina para ter a imunização completa. Ontem, a Anvisa autorizou o início dos testes com a Butanvac, que pode ser a primeira vacina produzida 100% no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Nessa primeira fase dos testes em pessoa, serão 400 voluntários. Duas doses serão aplicadas com intervalo de 28 dias entre elas. Mas, ao final de todos os testes, serão 6 mil voluntários para aprovação da Butanvac. Tá certo. A gente viu claramente como esses dados aí caíram, como a vacinação faz a diferença, né? E não vamos parar por aí, não, porque ainda falta muita gente para ser imunizada, né, André? Muita gente. Agora, vamos falar de CPI da Covid-19, né? Agora, só ontem deu o que falar, né? Ontem deu o que falar. Ontem teve prisão na CPI do Senado. O ex-diretor de Planejamento do Ministério da Saúde, Rodrigo Dias, foi preso na CPI por perjúrio. Ele ficou cinco horas detido na Polícia Legislativa, pagou uma fiança de R$ 1.100 e vai responder o processo em liberdade. Se for condenado, pode pegar três anos de prisão. Ele foi preso após uma ordem do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, por ele ter mentido em vários pontos que já foram apresentados à CPI. Só que essa prisão, ela dividiu um pouco os senadores, porque muitos dos depoentes que já foram à CPI mentiram descaradamente e nenhum deles foi preso. Segundo o Aziz, foi a gota d'água, não aguenta mais tanta mentira. E aí deu ordem de prisão para tentar até coibir que novas mentiras de próximos depoentes que vão até a CPI. E hoje, aqui em Minas, será votado o parecer da CPI dos Furafilas de Minas Gerais, que investiga aquele caso na Secretaria de Estado de Saúde e de servidores que foram vacinados antes da hora. Hoje será entregue pelo relator o parecer e será votado pela comissão. André, professores da Rede Estadual aqui de Minas prometem cruzar os braços. Qual é a reivindicação da categoria? Pois é, né? Segunda-feira, dia 12, começariam as aulas presenciais nas escolas estaduais. Só que os professores fizeram uma reunião no sindicato e votaram pela greve sanitária do dia 12, segunda-feira, até o dia 17. Eles não concordam com o retorno das aulas nesse momento, principalmente porque o governo autorizou, pelo Minas Consciente, o retorno das aulas presenciais em regiões onde a gente está na fase vermelha do Minas Consciente, que é a mais restritiva. Eles consideram um contrassenso isso. Apesar da greve, os professores disseram que estão à disposição para o ensino remoto nesse período. Apenas não vão comparecer às escolas. Vamos falar de futebol. O Galo jogou ontem, venceu o Flamengo e a torcida ficou feliz, né? Ficou muito feliz. O Atlético recebeu o Flamengo no Mineirão, venceu por 2 a 1. Vamos dar uma olhadinha nos gols. Foi uma noite de Savarino. Savarino fez o primeiro gol, com o comecinho do segundo tempo, dois minutos depois, aproveitando o cruzamento da direita, fez 2 a 0. No finalzinho, o William Arão descontou para o Flamengo na cobrança de escanteio. 2 a 1. O Atlético é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e aí, com o retorno dos jogadores, vem engrenando uma sequência boa de vitórias. Quem não se deu bem foi o América. Foi jogar fora de casa contra o Fortaleza e perdeu por 4 a 0. Vamos ver os gols? O primeiro gol foi marcado pelo Ederson. Jogada do David e o Ederson fez 1 a 0. O segundo gol, eles inverteram de papel. O Ederson serviu o David para fazer 2 a 0. O terceiro gol também foi do David. Apareceu fechando ali para fazer o gol. E o Igor Torres subiu livre no meio da zaga do América para fazer 4 a 0. O América caiu posições na tabela. Está a dois pontos da zona do rebaixamento ainda fora. E aí, no sábado, tem América e Atlético. E aí, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Muito obrigada e até amanhã. Até. Gente, hoje o cientista político Malco Camargo analisa os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Já foram enviados 126 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem autonomia para acatar ou não a cada um dos pedidos. Na última semana, partidos de esquerda, centro e até de direita unificaram todos os pedidos em um só, elencando um conjunto de crimes que teriam sido praticados pelo presidente ao longo do mandato. Os pedidos giram em relação a quatro temas. Manifestações antidemocráticas, quebra de decoro, improbidade administrativa e atentado contra o direito fundamental à vida e à saúde. Contudo, mesmo com vasta documentação, ao que tudo indica, os processos não irão avançar. É sempre bom lembrar que o impeachment é um julgamento que depende de três fatores. Um jurídico e dois políticos. No aspecto jurídico, precisa da determinação de um crime. E nos aspectos políticos, é necessário a queda da popularidade junto à opinião pública e também a perda de apoio no legislativo. Mesmo que os indícios se tornem ainda mais evidentes, nos aspectos jurídicos, nos aspectos políticos, Bolsonaro ainda se sustenta. Para que ele seja retirado do cargo, a popularidade precisa ficar próxima à de Collor ou de Dilma quando sofreram impeachment. Ou seja, menos de 15% de avaliação positiva. Na direção que o governo está, este não é um número inalcançável frente à enorme capacidade do governo de provocar crises. Hoje, o impeachment parece distante, mas amanhã vai ser outro dia. E agora é hora de conferirmos a nossa agenda da semana com dicas para você se divertir sem sair da sua casa. Um clássico sobre a infância, o espetáculo O Menino Maluquinho, adaptado do texto de Ziraldo, está de volta no mês das férias de julho para animar a criançada. No dia 11 de julho, domingo, a apresentação teatral pode ser acompanhada a partir das 4 horas da tarde pelo YouTube, no canal da Fundação AcelorMittal e pelo Facebook Diversão em Cena. O espetáculo narra a infância do menino criado por Ziraldo, com música e poesia. A versão digital traz trechos do espetáculo gravados, alternados com momentos de interação dos atores, ao vivo com o público. Dos dias 15 de julho a 6 de agosto, acontece a sétima edição dos Encontros Criativos da Gastronomia Mineira, que trata dos alimentos do campo para a mesa, considerando aspectos culturais e étnicos. O evento conta com diversos chefes renomados em rodas de conversa com convidados de todo o Estado. A edição traz um diálogo sobre alimentação, sustentabilidade e desperdício de alimentos. O público pode acompanhar as transmissões pelo Facebook da Semana da Gastronomia e pelo canal do Instituto Eduardo Frieiro, no YouTube. Um excelente dia para você! E nós estaremos de volta amanhã, às 8h30. Um forte abraço e até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho